Se a pessoa selecionar bem o gado dela... Tem que selecionar. Esse gado aqui eu venho selecionando faz uns 10... Saber comprar a vaca boa, né? Saber comprar. Faz uns 10 anos que eu venho batucando. Pra selecionar. A turma, pro cara achar uma vaca boa, o cara vai lá e ele... Ele costuma tirar ele mesmo, vai tirar o leite da vaca pra ver. O cara que tá comprando... O que você aconselha pra turma aí? Ué, aí cada um tem um modo. Como é que o senhor faz? Tem uma visão. Eu, se eu vou comprar uma vaca, eu falo pro senhor... Você tem pra vender? Tem. Boa, boa. Aí eu posso laver? Pode. Aí eu vou laver. Aí eu chego e eu não preciso tirar o leite dela. Ah, só de bater o oi. Só de oi, eu sei. Se dá o leite que ele falou ou não. Você entendeu? É muito usante. Aí eu vejo nela a cruza dela, o ubre, peito, a caixa dela. E a cruza, se ela é pra leite. Entendi. Aí, ela tendo a cruza pra leite, tendo o ubre, tendo veia, veia na barriga, tendo caixa, essa não nega. Não vai negar. Não vai negar. Não vai negar. Porque, senhor, eu já ouvi dizer... Agora, tem muitos que não. Ele quer tirar o leite pra ver. Como dizem, igual tomei, acredita mesmo. Porque, às vezes, já passou apertado com outros negócios. É, também. A ex gosta de fazer... É negro que não tem muito conhecimento. Aham. É, quando não tem muito conhecimento, aí ele tem que tirar pra ver mesmo. É, né? Porque ele não entende se a vaca é pra leite ou não. Então, aqui, ó, a minha vaca, você pode olhar, que é tudo cruzamento pra leite. E se for pro cara tapear, ele tapia mesmo assim? Tapia. Porque, tipo, ele pode deixar ela sentir a leite dois dias? Ele pode fazer assim com você. Eu converso com você aqui hoje. Eu posso ir lá ver a vaca? Pode. Quantos ele tá dando? Dezessete. Aham. Aí, vamos supor. Ele deixa de tirar o de tarde. Ele não tira agora de tarde? Deixa pra tirar amanhã cedo. Não deixa o bezerro tomar? Não deixa o bezerro nem chegar perto dela. Aham. Aí ela vai dar. Aí amanhã cedo ela dá. Mas só que no normal ela não vai dar. Não dá. Aí depois você compra, você leva pra lá, não dá. Então é bom aprender a olhar mesmo, né? Tem que entender. Entender, né? Tem que entender. Tem que entender. Então é isso que você olha. As veias da barriga. Veias da barriga, caixa. A caixa que você fala é o tamanho da vaca. Caixa. É a largura dela. É. A caixa dela. O ubre, se o ubre for grande. O ubre. Porque tem muitos ubre que, da vez você olha assim e fala, não, essa vaca aqui é boa de leite. Não é. Só tem carne no ubre. O ubre dela é carnudo. Ah, tá. Tem que ver tudo isso. Então, e que eu ia te... Agora, quando você vê aquela vaca que tem aquela ubre, aquela pelanqueira, não dá outro. Aqui, ó. Ela é boa de leite. Ela é boa de leite, porque ela vai encher aqui lá. Pelanqueira. Olha lá, ó. Você tá vendo? Ah, tá. Ela tá enchendo. Ali não tem carne, ó. Você pode olhar. Tá vendo, ó. Ela tá enchendo pra paririnha já. É só... É só gordura. É só pelanca. Ó, o marido dela vem cá falar pra mim. Não olhar pros peitos dela, não. Agora, quando você vê essas acas, o brudo aqui, ó. Você vê aquele ubre assim? Aham. Aqui dali é só carne. Aham. Leite que é bão, né? Então, uma curiosidade que eu tenho. O ubre, a gente não come ele não, né? Quando mata a vaca. Não. Não. Ele é uma carne ali que não... É uma gordura. É uma gordura. Uma gordura é dura. Ah, não serve pra nada? Não. Mesmo que eu sei, não. Aham. Não sei se serve... Hoje eles devem aproveitar isso aí. Alguma coisa. Alguma coisa eles fazem. Fazer um sebo, algum treino. É, deve fazer. Que não se perde nada, né? Hoje não joga fora nada, mas... Tudo desaproveita, né? Tudo. Tudo proveita.